Fala aí, tudo tranquilo? Seguro para motorista Uber, 99, Pop, Cabify, enfim, para motorista de aplicativo agora passa a ser obrigatório para quem quer continuar na atividade. E no vídeo de hoje eu vou falar dessa questão de obrigatoriedade para você e no final eu vou te trazer duas opções super acessíveis para você escolher e poder finalmente trabalhar mais tranquilo. Com a criminalidade alta por todo o Brasil, com as notícias cada vez mais constantes de assaltos, de roubos a motoristas de aplicativo, passou a ser obrigatório você ter um seguro, você ter uma proteção para o seu maior patrimônio, para a sua principal ferramenta de trabalho, que é o seu carro. Motorista sem carro hoje ele está morto, por isso que eu te digo que é obrigatório o motorista ter uma proteção, um seguro, alguma coisa para proteger o seu veículo. E é algo que mesmo sendo de domínio comum, mesmo que todo mundo saiba, mesmo que muita gente já saiba disso aí, ainda tem motorista que insiste em trabalhar sem qualquer proteção, sem proteção nenhuma. E isso se deve principalmente a dois motivos. Primeiro, achar uma seguradora que faça seguro para veículo que trabalhe com transporte por aplicativo, para motorista de aplicativo, e também achar um seguro que caiba no seu bolso, que não seja muito caro, que não inviabilize a nossa atividade. Segundo uma pesquisa feita pela revista Exame, só no último ano, o seguro para motorista de aplicativo subiu 25% contra apenas 5% do seguro para carro particular. E a hora que você olha no acumulado, o seguro para nós motoristas de aplicativo chega a ser 40%, mais caro do que um seguro normal. E o principal motivo disso é o bom aumento do número de motoristas em 2017. Segundo dados da própria Uber, que responde por 80% do mercado, só no ano passado o número de motoristas aumentou 10 vezes. E com o número maior de motoristas na rua, o que acontece é mais gente rodando, mais gente trabalhando, maior a exposição dos carros de aplicativo na rua, maior o número de sinistros, de ocorrências de assalto, de roubo a esse tipo de veículo. E com isso as seguradoras começaram a ter um pouco de dificuldade de colocar um preço nesse serviço, que por mais que seja parecido ou semelhante com o táxi, o carro por aplicativo acaba sendo mais visado, porque ele não é plotado, ele não é identificado, não é caracterizado. Então o pessoal acaba visando mais esse tipo de veículo para roubo e para assalto. E aí com isso as seguradoras ficam meio que receosas. Pô, vou segurar um carro que eu sei que a probabilidade de sinistro, de ocorrência vai ser grande, que vai ter grande chance de me gerar prejuízo. E aí o que as seguradoras começaram a fazer, ou estão negando o seguro para esse tipo de carro, ou simplesmente jogar o preço lá em cima para inviabilizar, para que o motorista ache muito caro e desista de contratar. E para a gente que é motorista e aplicativo nos deixa meio que numa sinuca de bico. Tá, eu preciso ter seguro, é obrigatório ter seguro, mas tem que achar alguém que aceite fazer seguro para o meu carro, e que seja num preço que caiba no meu bolso, que não seja tão caro a ponto de eu só trabalhar para pagar seguro e gasolina. Então a gente acaba tendo esse desafio. E eu passei por isso, principalmente, na hora que eu troquei de carro. Quando eu saí do meu Fiesta para o Versa, que apesar de terem valores próximos, da FIP dos dois ser próximos, o Fiesta estava em torno de 26, o Versa em torno de 30, o seguro quase que triplicou quando eu fui fazer a cotação para o meu Versa. E aí eu caí para trás assim, opa, três vezes mais caro, quase 5 mil reais o seguro de um carro desse aqui para trabalhar. Assim, opa, peraí, vamos pensar então, vamos analisar as possibilidades, porque não dá para sair de um seguro ali de 1.700 para um de quase 5 mil. E aí eu comecei a pesquisar, eu fui atrás para ver o que eu podia fazer, o que alternativa que eu teria. E após muitas pesquisas, eu acabei chegando a duas opções, que é justamente o que eu queria apresentar para vocês hoje, que cabem no bolso e vão te permitir trabalhar um pouco mais tranquilamente. A primeira delas é a proteção veicular. É um serviço similar, é um seguro que cada dia mais tem atraído os motoristas de aplicativo, principalmente por conta do preço, do valor mais acessível. Você paga todo mês um valor e caso tenha algum sinistro, tenha algum acidente, caso tenha algum roubo, alguma coisa, eles te pagam o valor da FIP ou eles te pagam o conserto do carro. Ele funciona parecido com a cobertura de um seguro. Tem isso, tem outros serviços agregados aí, conforme o contrato, conforme a sua proteção. Então é legal você estar verificando tudo que vem junto com a sua proteção na hora que você for contratar. E te recomendo, antes de contratar esse tipo de serviço, pesquisar bem na internet, dar uma olhada com outros parceiros, conversa em grupo de WhatsApp, conversa com outros motoristas. É comum no universo grande motorista você já conhecer, ou você achar alguém que já acionou a proteção veicular alguma vez para ver se funciona ou não, para ver se aquela empresa realmente é idônea ou não. Mas é uma opção, hoje, na nossa realidade de motorista de aplicativo, por um valor mais acessível, você ter um serviço aí que faz bem dizer a mesma coisa que um seguro. Mas dá uma pesquisada, dá uma olhada boa. Eu fiz isso, pesquisei, olhei e acabei achando uma proteção que eu vi que alguns colegas, alguns amigos até já tinham usado, que funcionava e resolvi contratar, pagar e rezar para nunca precisar. Muita gente pergunta, ah, e aí funciona? Espero nunca descobrir. Mas é um serviço que eu pago na expectativa de nunca usar, mas se numa infelicidade acontecer alguma coisa, de um acidente ou algum furto ou roubo, eu consegui pelo menos o dinheiro do meu carro de volta para poder comprar outro e continuar na atividade. E como é um serviço meio que regional, ele acaba variando de cidade para cidade, região ou de estado, eu optei por não trazer ou não citar nenhuma empresa aqui, mas te recomendo dar uma pesquisada, se informar bem, porque é uma alternativa bem interessante para a gente que trabalha com motorista para ter um serviço similar ao seguro e por um preço bem mais assistível que cabe no bolso. Entre não ter nada e ter uma proteção, é preferível pelo menos ter uma proteção. E a segunda opção que eu quero te trazer é o serviço de rastreamento. É um serviço que eu achei muito barato, eu estou pagando aí R$ 49,00 por mês, menos de R$ 2,00 por dia e que segundo estatísticas recupera o seu veículo em até 98% dos casos. Então é uma margem de recuperação muito grande por um valor aí inferior ao custo de uma xícara de café. E esse serviço ainda tem uma série de outros benefícios. Tem um aplicativo que eu consigo acompanhar o meu carro em tempo real, então estacionei o carro em algum lugar, ele monitora, ele me dá alerta se o carro foi ligado ou não, se o carro foi movido do lugar ou não. Tem a central 24 horas que também faz a monitoração do seu carro, aciona a polícia, te dá um suporte, te dá um acompanhamento. Sem falar que contratar um rastreador, contratar um serviço de rastreamento veicular, pode reduzir em até 25% o custo do seu seguro. Então meio que uma coisa compensa a outra. Você paga um pouquinho a mais aí para ter um rastreador veicular e acaba economizando bastante no seguro. Se bobear, a economia é maior do que você contratar apenas o seguro. Muitas seguradoras aí deduzem ou reduzem em até 25% o valor da pólice, caso você tenha contratado um serviço de rastreamento veicular. Para quem não conhece, a instalação é muito simples, é muito rápida, coisa de uma ou duas horas no máximo. Eles fazem a instalação do rastreador no seu veículo. E o mais legal, o mais importante, que eu estou trazendo para vocês hoje aqui no canal, é que eu consegui uma parceria com uma empresa que atende a nível nacional, ela atende todo o Brasil, e ela vai fazer o quê? Ela vai isentar o motorista de aplicativo do custo de instalação que gira em torno aí de 250, 300 reais. Ou seja, a instalação para quem for motorista de aplicativo, Uber 99, Cabify, Lady Drive, não interessa o aplicativo que você tiver cadastrado, você apresentando o aplicativo, você tem a instalação, você ganha a instalação de graça, sem custo nenhum. Então aí, só na arrancada você já está economizando 300 reais, simplesmente por ser inscrito e acompanhar o meu canal. Não é inscrito ainda, então corre aqui embaixo, já clique em inscrever-se para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade, nenhum benefício que o canal Fernando Floripa tem para você. Então, para quem for inscrito no canal e apresenta o aplicativo, vai ganhar a instalação do rastreador de graça. E como eu falei, é um serviço que custa menos que um café por dia, e vai te permitir trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, em caso de furto ou roubo, a margem de recuperação é 98%. E para você ter acesso a esse desconto, basta você ir aqui na descrição do vídeo, e preencher um formulário para a empresa Simps GPS, que atende em todo o território nacional, que eles vão entrar em contato com você, e vão te explicar tudo como é que funciona, e te passar as orientações para que você esteja instalando o rastreamento e o serviço de rastreamento no seu veículo. Então agora não tem mais desculpa, o seguro é sim obrigatório para quem quer trabalhar como motorista de aplicativo, eu já não aguento mais ver no meu celular, ver nos grupos do WhatsApp, ai pelo amor de Deus, roubaram o meu carro, ou roubaram o carro de fulano, roubaram o carro de ciclano, pô e o cara não tinha seguro, coitado, que pena. Se cara, não é, mas desculpa, eu não quero mais ver esse tipo de mensagem no meu aplicativo, no meu WhatsApp. Então por favor, contrata alguma coisa, seja seguro, seja uma proteção, ou no mínimo o serviço de rastreador, que por 49 reais por mês, com certeza você pode pagar. E vai te ajudar, pô, aconteceu alguma coisa, levado o seu carro, já aciona o serviço, 98% de chance de você conseguir o carro de volta. Então é quase 100% de chance de você reaver o seu veículo, de você rapidamente conseguir voltar a trabalhar. Então, sem desculpa, pensa aí, seguro, proteção ou rastreador, se for rastreador, já clica aqui embaixo na descrição para ganhar de graça a instalação, mas contrata alguma coisa, se proteja, se ajude, para que você não fique depois, chupando o dedo, que eu já digo, depois do leite derramado, não tem mais o que fazer. Então, vamos se precaver, vamos se prevenir antes, ok? Você aí, já contratou esse serviço alguma vez, não contratou, tem alguma dúvida? Aproveita, deixa aqui na descrição do vídeo, que eu vou tentar, na medida do possível, está esclarecendo para você, para ajudar você a se decidir qual o melhor serviço a ser contratado. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?